Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos rezar juntos agora a poderosa campanha de oração ao preciosíssimo sangue de Jesus. Meus irmãos, o mês de julho é consagrado ao preciosíssimo sangue de Jesus. Não é à toa que eu estou aqui na comunidade Água Viva, em Raquel Carpente, com a festa do preciosíssimo sangue de Jesus. Nós estaremos hoje, amanhã, vivendo esta grande graça. Sim, meus irmãos e irmãs, e nós estamos aqui unidos em campanha de oração ao preciosíssimo sangue de Jesus. E eu quero motivar você a rezar conosco esta oração fortíssima, poderosíssima. O sangue de Jesus tem poder para curar, libertar, sarar, restaurar e transformar toda e qualquer situação. Eu não sei o que você precisa nesse momento, qual é a tua necessidade urgente, qual é a graça que você gostaria de alcançar, mas de uma coisa eu sei e posso te dizer com certeza. O sangue de Jesus tem poder. Vamos fazer essa experiência. São só cinco dias desta campanha, ou seja, só passaram quatro e já são muitos testemunhos. Testemunhos de providência financeira, testemunhos de cura física, testemunhos de restauração em casamentos e famílias. Por isso eu digo a você que está aqui hoje. O sangue de Jesus tem poder. Sim, faça essa experiência. E eu quero motivar você a convidar alguém na sua família para fazer contigo. Como assim, Geraldinho? Ou uma pessoa que lhe quer bem e que você queira bem. Você vai apresentar a sua intenção e você vai pedir a essa pessoa, reze comigo. Interceda junto comigo. Você vai ser meu intercessor. Você vai fazer essa campanha. Quem aqui, quem está aqui e que é intercessor, ou seja, não está rezando por si, está rezando por alguém. Está intercedendo por outra pessoa. Coloque aqui os intercessores. Já tem várias pessoas que se levantaram. Exatamente para que nós possamos cumprir aquela palavra, aquilo que dois ou mais pedirem, se unirem e pedirem, eu concederei. Então, coloque agora, chame alguém da sua família. Motive para rezar contigo, interceder por você. Coloque a intenção em comum. Escute esse testemunho e lembre-se, em breve vai ser você que vai testemunhar. Recebeu a tua graça? Testemunhe imediatamente. Graça alcançada é graça testemunhada. Olá, Geraldinho, e toda a missão resgate. Quando iniciamos a campanha de oração, clamando graças ao Sagrado Coração de Jesus, que terminamos agora, no mês passado, no dia 30, eu estava com uma gripe muito forte. Há vários anos eu não contraí uma gripe tão forte assim. Meu primeiro pedido foi a recuperação da minha saúde. E dos meus filhos, que também estavam todos gripados, fomos orando, agindo, tomando remédios. Logo nos primeiros dias da campanha de oração, obtivemos a graça da melhora dos sintomas muito rápida. A recuperação da nossa saúde. E hoje viemos testemunhar esta graça e já pedimos outras. na certeza de que seremos atendidos. Agradecemos a Deus e a você que a misericórdia do Senhor continue a abençoar a todos vocês. Sou José Luiz, esposo da Eliane, pais do Isaac, Rebeca e Uriel. Somos de Paracatu, de Minas. Agradeço e oro também pela minha farol, a ex-colega de faculdade, Michele, de Cristalina, Goiás, que me apresentou a Missão Resgate em 2020. Deus abençoe, família querida. José Luiz, meu irmão, Eliane e os filhos. Deus abençoe. Bendito seja Deus pela recuperação. E quando eu li o testemunho de vocês, o Senhor me traz uma casa que tem várias pessoas que estão enfermas. Se é na sua casa, eu diga, é na minha casa. O Senhor me traz uma casa que tem várias pessoas que estão enfermas, assim como a casa do José Luiz. Todo mundo estava enfermo. E forte. E o Senhor me traz, assim, muito forte, uma bênção de cura, que nesse momento vem sobre esta casa. E eu quero dizer pra você, do mesmo jeito que você disse, meu Deus, o que é isso? Está todo mundo doente. Você vai se impressionar agora e vai dizer assim, meu Deus, quanta cura. Quanta restauração. Cura. Restauração. E o Senhor me traz, nesse dia de hoje, aqui, nesta sexta-feira, uma unção de cura que é derramada sobre nós. De restauração. O Senhor me traz pessoas que estão moles. Entende o que eu estou dizendo? Que estão se sentindo fracas fisicamente. Pessoas que estão com a moleza, uma fra... Não é porque você seja, amor. Não. Você está. Você está se sentindo enfermo, sem forças. Sabe? Dolorido. Sem energia. Isso toca poderosamente. Com a força do Espírito Santo de Deus. Te dando força e coragem pra levantar. Levante-se. Ande. Faça as coisas que tem que fazer. É uma pessoa que nem se levantou ainda hoje. Tome posta essa palavra. E vamos juntos rezar agora. A poderosa campanha de oração, o preciosíssimo sangue de Jesus. Mas antes eu quero pedir a todo mundo. Vamos abençoar outras vidas. Saiba que quando você compartilha, você está abençoando alguém. E você viu o José Luiz agradecendo a sua ex-colega de faculdade que apresentou. Ou seja, compartilhou pra ele. E eu quero dizer, quando você faz isso, não é só pela gratidão das pessoas. É mais que isso. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Quanto mais você dá, mais você recebe. Pega teu celular pra evangelizar. Desativa agora o bate-papo. Carimbe. O like no vídeo. O joinha. O gostei. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Aqui abaixo onde tem meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho e inscrever-se. Clique também no sino e clique na mensagem em todas. Venha agora na seta de compartilhar. Pegue esse link. Você vai lá no WhatsApp. Vai enviar pra 10, 20, 50. Lista de transmissão. Grupo dos amigos. Da família. O maior número de vidas que você puder alcançar. Faróis ilumina os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora. Nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina, Faró. Com muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantos que precisam e necessitam desta graça. E vamos juntos, César? Vamos juntos clamar ao preciosíssimo sangue de Jesus. Compartilhou, iluminou? Se compartilhou, iluminou, pare tudo. Se possível, fique num ambiente tranquilo e reze conosco esta oração tão forte e poderosa. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor. Dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome e com o poder de vosso sangue precioso. Selamos agora cada pessoa, fato ou acontecimento, por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar com o poder do sangue de Jesus. selamos toda a potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno e no mundo no qual hoje nos movemos. com o poder do sangue do sangue de Jesus. E agora, você vai escrever o nome de cada pessoa que mora na tua casa. mesmo que não seja um parente, mas se mora ou divide casa com você. pessoas que habitam aí na sua casa. Ou até frequentam diariamente. Tem gente que frequenta diariamente a nossa casa. Coloque agora, necessariamente, escreva os nomes. Coloque os nomes dessas pessoas. Cada um. E diga com o poder do sangue de Jesus. Lacramos nossa casa, todos os que nela habitam, as pessoas que o Senhor a ela enviará, assim como todos os alimentos e bens que generosamente concede para o nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes e pisos. O ar que respiramos. E na fé, colocamos um círculo de seu sangue ao redor de toda a nossa família. Protegendo-os, livrando-os de todos os males e perigos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar neste dia. E as pessoas, empresas e instituições com quem vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos o nosso trabalho material e espiritual. Os negócios de nossa família, os veículos, estradas, ares, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Não permita que nenhum acidente, desastre, assalto ou mal algum possa nos atingir. Olha que forte isso. Repete, diz. Não permita que nenhum acidente, desastre, assalto ou mal algum possa nos atingir. Com o vosso preciosíssimo sangue, lacramos atos, mentes e corações de nossa pátria, a fim de que vossa paz e vosso coração nela reinem. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo o mal. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos agora esta intenção. Apresente. A intenção que você está fazendo nesta campanha. Você que está aqui como intercessor, que está rezando por outra pessoa, apresente a intenção desta pessoa que você está intercedendo. Apresente agora, neste momento, com toda fé, confiança e esperança naquilo que tudo pode, tudo realiza em nossas vidas. Creia, confie, espere no Senhor. Peça agora, neste momento, a intenção que você reza esta campanha. O sangue de Jesus tem poder para curar, libertar, sarar, restaurar, purificar, providenciar, transformar toda e qualquer situação. Será tua vontade para o nosso bem. Nos concede esta graça, Senhor, e nos abençoe poderosamente neste dia. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve agora. Amém. Eu tomo posse. Que forte esta oração. Quem sentiu a força desta oração? Quem está emocionado? Quem está tocado por esta oração? Escreve aqui nos comentários. Quero ver você. Quero ler a sua reação. Ei, amado, vinte horas eu e Débora estaremos rezando juntos o texto do Sagrado Coração de Jesus. Em família. Família que reza unida, permanece unida e vence unida. Vinte horas em ponto. De oito às oito e meia da noite. Reserve este horário. Reza conosco. Quero te pedir algo. Nós estamos em uma campanha. Nós da Comunidade Missão Resgate, da Nação Combatente. Nós, para a conquista da Terra Prometida, o terreno onde nós vamos ampliar o centro de evangelização para acolher você e construir o coração desta obra. Então, você que pode, faça sua oferta de amor. Com generosidade e fé. E eu rezo para que o Senhor multiplique na tua vida. Nunca te falte. Sempre te sobe e seja abundante. Aqui abaixo, na mensagem fixada, tem o Pix da Comunidade. Dá o like no vídeo agora. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Clica no sino, na mensagem em todas. Envie para cinco amigos. Você pode abençoar cinco pessoas agora. Bem rápido. Envie para cinco. Faróis. Ilumina os quatro cantos da Terra. Essa é a nossa missão. Amo você e sua família. Nós estamos juntos na batalha. Até o céu.